Diz a palavra de Deus em muitas traduções que Nosso Senhor Jesus Cristo enfrentou muitos trabalhos e troca ali trabalho por sofrimento, não é? Trabalha quem suporta os seus sofrimentos à luz do Espírito Santo. Trabalha quem suporta os seus sofrimentos à luz de Deus. Suportar a dor sem entrar em desespero dá trabalho. Dá ou não dá? Você tem que resistir. Só que o Senhor vai nos mostrando dia após dia, quando nós confiamos nele que tudo está em suas mãos. E ali é onde todo mundo vedou, a gente pela graça do Espírito Santo vê fecundidade. Em meio ali às nossas dores, lutas e sofrimentos, nós vamos vendo Deus fazer brotar a vida, fazendo a plantinha do nosso esforço da fruta. E aí até mesmo antes de ver o fruto, a gente já vai louvando a Deus. Porque o fruto ainda não chegou, mas os sinais já apareceram. E isso faz diferença de pessoa para pessoa. Às vezes os trabalhos são os mesmos, mas as pessoas são diferentes. Então no mesmo trabalho cada um reage de um jeito. Enquanto um se desvia e pega a trilha da perdição, e outros reclamam porque não se desviam, mas também não avançam naquilo que precisam fazer, há também entre eles, aqueles que agradecem a Deus e vão procurando tirar o bem de tudo que lhes acontece. Você já viu como a mesma chuva, ela provoca gratidão em umas pessoas e ressentimento em outras? Às vezes na mesma casa. Aqueles que vão sair estão ali à porta, às vezes irmãos, às vezes pai e filho. Enquanto um bem diz a Deus pela chuva que está caindo, o outro reclama, pragueja. Sempre haverá os que reclamam. Sempre vamos ter. Não é? Como diz Jesus na palavra, né? Pobre sempre tereis convosco. Reclamões também. No mundo a gente sempre vai encontrar quem reclama. Mas ao lado de alguém que reclama, você também encontra alguém que sempre descobre um porquê para se alegrar. Tem motivo para a gente se alegrar nesse dia de hoje. Até mesmo naquelas coisas que a gente não entende. Um relacionamento que se acaba, uma sociedade que se desmancha, uma demissão que você tem que enfrentar, ou porque recebeu ou vai ter que dar. Demitir alguém. Isso está custando muito para você. Uma enfermidade que a gente enfrenta. São as chuvas que vão caindo aí na vida da gente. E quando caem aquelas chuvas violentas, que a gente conhece bem aqui em Cachoeira Paulista, teve datas memoráveis aqui. Até as construções, a nossa chácara mudou muito por causa dos ventos e das chuvas. Nós tínhamos aqui umas árvores grandes, não sei se eram eucaliptos, mas eram grandes, se eram eucaliptos, né? Nós tivemos que tirar aqui da chácara. Porque o vento era tão violento que derrubava. E sempre muitas pessoas aqui, não é? Deus nos livre de um dia cair uma árvore daquela em cima de uma pessoa. Mas quando dava aqueles ventos, e dá aqueles ventos, destelha muitas casas. Eu lembro de um dia que a gente estava no rincão do meu senhor, e ele é largo, não é? Ele é largo, ele é bem largo. Não teve gente que estava debaixo do teto que não foi molhado, porque a chuva, ela atravessou de um lado para o outro. Tamanha a força do vento. Eu nunca tinha visto chover de lado, né? Eu vi chover de lado aqui na Canção Nova. Então, quando vem aquelas chuvas violentas de verão, não é? Que incomodam a tantas pessoas, o homem que cuida da terra, o camponês, aquele que depende da lavoura, ele vê mais do que a chuva que cai diante dos seus olhos. Ele está vendo ali as bênçãos de Deus prometendo um futuro para ele. A sua esperança, o seu amor pela natureza faz com que ele enxergue muito mais do que chuvas arrebentando, mas um campo verde, milhares de flores que logo, logo vão estar brotando ali na sua terra e desabrochando, cobrindo a terra de beleza, enchendo os ares de perfume. Então, enquanto um vê incômodo, o outro vê graça. Nós precisamos entender que até nas coisas que a gente não entende, não chove simplesmente. Não é água que se derrama, não se trata do céu açoitando violentamente a terra como uma tempestade. É muito mais do que isso. Trata-se de uma mensagem de Deus anunciando um tempo novo que vai chegar. A chuva que nos castiga hoje é um mensageiro feliz de um futuro fecundo. Coisas boas virão por causa dessa chuva que está caindo hoje na sua vida. Muitos frutos virão das sementes e das flores que vão brotar. É essa confiança que a gente pode ter. pode e precisa ter. Então, nessa manhã aqui de trabalho, do dia do trabalhador, nessa manhã de descanso, em que a sociedade quer premiar aqueles que trabalham tanto, pode ser que haja alguém até pensando assim, poxa vida, o que eu mais queria nesse dia do trabalhador hoje era ter um trabalho. mas eu não tenho. E essa está sendo a tempestade na minha vida. Quem sabe algum filho de Deus, querido por Deus, está sofrendo agora um dia de céu fechado. Talvez você esteja aí suportando na sua vida o peso da tempestade. Quem sabe tem alguém agora nesse momento conosco rezando e dizendo no seu coração, meu Deus, oh meu Deus, como está chovendo forte sobre a minha vida. Tempestades se abateram sobre mim. Estão chovendo dificuldades que parecem ir muito além das minhas forças, da minha capacidade de suportar. A chuva do desapontamento é forte. Parece que está desapontado aí com algumas coisas que foram acontecendo ou até mesmo com a sua condição atual. É forte a chuva do desapontamento destruindo os nossos planos, destruindo os seus projetos. Às vezes o luto está caindo sobre a nossa vida. E você diga assim, o luto se abateu sobre mim fazendo meu coração tremer e estremecer de tanto sofrimento. Não estava preparado para essa perda. Parece que uma chuva de tribulações e de aflições se abateu sobre mim nesse dia. o que a gente pode fazer diante disso? Essa é a realidade. Negar a realidade. Não muda a realidade. Mas a gente pode mudar a maneira de ver esta realidade. de uma maneira pessimista, negativa, negativista, para uma maneira verdadeira, para uma maneira real. E só a confiança em Deus, só a confiança no amor de Deus pode nos fazer ver que não é bem assim como muitas vezes a tentação pinta para nós. Que a nossa vida está se despedaçando e nos faz chamar de maldição, de desgraça, de desastre, de azar. Aquilo que é o começo de uma mudança na vida da gente. Porque toda nova construção precisa primeiro que se desfaça uma antiga construção. é quando você vai construir num lugar que já existe uma construção ou você repara aquela estrutura que estava danificada e constrói sobre ela e de todo jeito se renova porque você está reparando ou você derruba aquilo que existia para você construir algo novo. Para qualquer pessoa é assim, gente. Mas quando Deus começa a reformar a nossa vida, a restaurar restaurar as nossas estruturas doentes ou quando Deus começa a derrubar aquele alicerce antigo mal feito, comprometido, condenado, a gente começa a chorar que a nossa vida está sendo derrubada. Não, não é a sua vida que está sendo derrubada. Aquilo que não prestava e não deixava a sua vida crescer está sendo derrubado porque Deus não tem como fazer você crescer em cima de uma estrutura ruim, de uma estrutura de feridas, de mágoas, de ressentimentos, de pecado. Porque não vai aguentar o edifício que Deus quer fazer. Se você quer uma obra grandiosa na sua vida, você precisa de estruturas sólidas. E para criar essas estruturas sólidas, Deus precisa desmantelar as estruturas raquíticas que foram construídas na nossa vida à custa de injustiça e de pecado. E só o amor de Deus pode nos fazer ver o que Deus está realizando na nossa vida. Só a confiança em Deus pode nos mostrar que o que há em sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, não são chuvas de aflições, mas chuvas de bênçãos. Basta que nós confiemos na palavra de Deus que nos diz é coisa fácil aos olhos de Deus enriquecer repentinamente o pobre. É coisa fácil. E quando uma pessoa caminha na justiça unida a Deus, diz a palavra do Senhor que a bênção de Deus não se faz esperar por muito tempo. basta que confiemos na palavra do Pai e da chuva que nos golpeia e das tribulações que nos provam irão brotar os mais belos frutos do Espírito Santo. Você confia nisso? Se você põe a sua confiança em Deus, justamente da sua dor irão brotar as mais belas flores e os mais saborosos frutos do Espírito Santo que você jamais descobriria em sua vida se você não passasse pela tempestade. Não é à toa que Deus está permitindo que você enfrente esses trabalhos. Até aquele que está desempregado às vezes nunca trabalhou tanto na vida quanto nesse período de desemprego. mas esse momento que você está enfrentando é o momento que Deus está usando para preparar você. Nós vemos a chuva sempre está aí para a gente ver e para a gente sentir mas eu pergunto a você será que nós também estamos vendo as flores? A gente vê a tempestade mas nós estamos vendo os frutos que essas chuvas que vieram com as tempestades da nossa vida estão tornando possíveis para nós nós sentimos a dor das provações mas Deus Ele não está vendo só a dor das provações Ele está vendo a flor que vai desabrochar na sua vida por causa dela. É normal diante do sofrimento a gente retrair nós retraímos perante o sofrimento mas Deus não está vendo que a gente retrai sabe o que Deus está vendo? Deus está vendo aquela compaixão suave terna cheia de amor pelos outros por aqueles que sofrem as mesmas dificuldades que nós que está agora nascendo em nossa alma justamente porque nós tivemos que percorrer esse caminho de sofrimento então uma vez que nós passamos por essa trilha a gente sabe o que padece e quem passa por ela também a gente passa a ter misericórdia a gente passa a ter compaixão a gente fica mais humilde entendendo que nessa vida todo mundo tem a sua cota de trabalho e de sofrimento então a gente passa a ser solidário uns com os outros nós sentimos o coração estremecer sob a dor da separação claro que nós sentimos a perda de um ente querido isso não tem nome mas Deus vê além Deus leva em conta também o benefício o crescimento que essa dor trouxe para o nosso coração sabe não é aflição que recai sobre uma pessoa que confia em Deus o que cai sobre quem ama a Deus e quem confia no seu amor o que recai sobre essa pessoa não é simplesmente aflição mas compaixão amor paciência mansidão e muitas outras flores e frutos que vem do Espírito Santo Deus está trazendo a sua vida um enriquecimento por meio deste caminho difícil de trabalhos Deus está trazendo para a sua vida um enriquecimento que jamais jamais a prosperidade o sucesso material e o conforto seriam capazes de dar a você por aí amém Tchau, tchau.